O Saber Direito apresenta um curso sobre audiência de custódia. Nas aulas ministradas pelo professor Tiago Almeida de Oliveira, você aprende as premissas, o cenário que torna a audiência necessária, além das experiências brasileiras e as discussões no STF sobre o tema. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, sou Tiago Almeida, professor de processo penal. E o Saber Direito dessa semana está conversando sobre audiência de custódia. Muito bem, audiência de custódia, aliás, já percorremos um bom caminho, falamos sobre procedimento da audiência de custódia, objetivos, finalidades, enfim. E é o momento de olhar para adiante, exatamente por isso que a aula de hoje vai ser dedicada a falar sobre as perspectivas para audiência de custódia no Brasil. Ou seja, se estamos falando sobre perspectivas da audiência de custódia, eu quero tocar aqui, neste nosso encontro, sobre as proposições legislativas que há sobre o assunto e também sobre a extensão da audiência de custódia para outras prisões. A gente percebeu, nesses nossos quatro primeiros encontros ao longo dessa semana, que a gente basicamente falou sobre audiência de custódia no caso da prisão em flagrante. Mas o fato é que a audiência de custódia não é um elemento a ser utilizado apenas no caso da prisão em flagrante. Nós privilegiamos a prisão em flagrante porque, vamos assim dizer, é o primeiro modelo implementado no Brasil e aquele que talvez mereça destaque nesse momento. Mas também na aula de hoje a gente vai perceber que a audiência de custódia, ela se projeta e deve se projetar para muito além da prisão em flagrante. Vamos comigo? Bom, vamos conversar então pela questão das proposições legislativas. O que há de propostas legislativas? Muito bem, quero que você se recorde lá do nosso primeiro encontro do histórico de implementação da audiência de custódia no Brasil. Você deve ter percebido, e aqui uma questão interessante, que embora a Convenção Americana dos Direitos Humanos esteja em vigor para o Brasil desde 92, é apenas a partir de 2010 e mais fortemente a partir de 2014, 2015, que começam as iniciativas mais eficazes no sentido da implantação da audiência de custódia no Brasil. Todavia, a gente sabe que no primeiro momento as audiências de custódia vieram através de regulamentação no plano estadual, ou seja, tribunais de justiça, muito inclusive a propósito de um projeto estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, o projeto da audiência de custódia, tribunais de justiça editaram regulamentos, resoluções, provimentos, implantando essas audiências, primeiramente nas suas capitais, aliás, essa é uma experiência que começou da capital e está caminhando para o interior do Brasil. E depois tivemos a edição da Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça, buscando uniformizar, uniformizar procedimentos para que não exista discrepância. É muito importante colocar algumas coisas nesse momento. Quero repetir, inclusive, quando falamos de jurisprudência aqui na nossa aula, a seguinte questão. O próprio Supremo Tribunal Federal disse isso com clareza na ação direta de inconscionalidade 5240. Temos audiência de custódia na Convenção Americana dos Direitos Humanos, artigo 7.5. Toda pessoa presa, retida ou detida deve ser apresentada sem demora a uma autoridade judicial ou outra autoridade autorizada por lei a exercer as funções judiciais. E o Supremo Tribunal disse, ali temos a norma, ou seja, a fonte primária do dever de apresentação do preso. O que significa dizer, não temos que falar numa lacuna propriamente dita, de uma falta de norma a respeito, porque temos norma. O Supremo Tribunal Federal deixou isso claro, sobretudo quando foi levado a apreciar a questão do provimento número 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Portanto, nosso problema não é a ausência de uma norma estabelecendo o dever de apresentação do preso. Nós já temos. Mas é importante isso sim, que nós tenhamos uma norma, aliás, em uma norma no plano, quero dizer, da legislação ordinária brasileira, que possa trazer também disposições procedimentais. E digo isso por quê? Em boa hora, sim, o Conselho Nacional de Justiça apresentou a resolução 213, que tem sido hoje a diretriz da audiência de custódia no país, e é importante que trabalhemos com ela. Mas temos a nossa codificação processual, temos a nossa legislação processual, de nível infraconstitucional, e é importante, é saudável para a ordem jurídica que nós estabeleçamos esses parâmetros, esses critérios, esses procedimentos, também no plano da legislação ordinária. Muito bem. E aí como ficamos? Pois é, temos a resolução 213, mas em termos de legislação, em termos de lei ordinária, ainda não temos legislação em vigor. Portanto, eu vou trazer aqui dois casos, ou seja, de duas propostas, dois projetos, que, na verdade, o primeiro, pelo menos por enquanto, não está trabalhando com a audiência de custódia, mas eu vou citar exatamente, porque me parece que seria um momento apropriado para que ela fosse implementada, e um outro projeto que vou mencionar, este, sim, trabalha especificamente a audiência de custódia no Brasil. Mas eu começo por ele. O projeto de lei do Senado 156, de 2009. Uma coisa interessante que eu queria dizer para vocês é a seguinte. Leonardo Gonzalez, professor argentino, hoje residente no Chile, coordenador de capacitação do Centro de Estudos de Justiça das Américas, fez uma constatação interessante. O Brasil é o único país da América Latina que, após um período ditatorial e na redemocratização, não reformou o seu Código de Processo Penal. Essa é uma questão interessante e que chama a nossa atenção. Por quê? Ora, usando Goldschmidt, o processo penal é o termômetro da constituição política de um Estado. Roxin, querendo dizer algo muito parecido, dizia o quê? Que o processo penal, ele é o sismógrafo, né, do sistema político de determinado Estado e de sua Constituição. Onde a gente quer chegar com isso? Pessoal, o processo penal, ele tem um diálogo muito próximo, muito intenso, com um determinado sistema, não só de justiça criminal, como um próprio sistema político. É dizer, se eu tenho um regime autoritário, se eu tenho um regime de exceção, eu tenho um processo penal muito bem afeiçoado a este regime autoritário. Mas se eu tenho democracia, se eu tenho a prevalência dos direitos fundamentais, se eu tenho a dignidade humana como eixo axiológico de um sistema democrático, eu tenho que ter um processo penal que fale a língua desse sistema político. Ou seja, existe uma relação de simbiose entre uma escolha política e uma determinada feição que o processo penal deve apresentar em respeito a este sistema político, que vai espraiar para um sistema jurídico de fundo garantista e constitucional. Ora, assim sendo, já era tempo de nós termos um novo Código de Processo Penal, pós-88, um Código de Processo Penal inteiramente construído e edificado em tempo de democracia. E ainda não temos. Pois muito bem, ocorre que no ano de 2009, foi elaborado um anteprojeto de lei e que foi apresentado ao Senado, que recebeu a numeração Projeto de Lei 15609, tramitação iniciada pelo Senado Federal. Estamos falando justamente de um novo Código de Processo Penal para o país. Mas muito bem, esse projeto de lei 15609, que busca redesenhar a legislação codificada do processo penal a partir de um prisma constitucional, a partir de um prisma de processo penal de índole democrática, ele estabeleceu, a partir de grupos temáticos, uma série de disposições, mas não estabeleceu, a partir de sua feição original, a audiência de custódia. E aí, uma questão muito importante, porque, como eu disse para vocês, iniciando os nossos encontros, a audiência de custódia é fator de democraticidade do processo penal. Como que a gente pode pensar numa nova legislação, de uma legislação de um processo penal democrático, sem o direito de apresentação pessoal do preso a um juiz? Pois, muito bem. Durante a tramitação do projeto de lei 15609, foram apresentadas duas emendas, a de número 170 e a de número 171, emendas que buscavam justamente a inserção, a inclusão no bojo do texto do novo Código de Processo Penal da audiência de custódia. Entretanto, durante a tramitação, ainda no Senado da República, essas emendas foram rejeitadas. E é interessante perceber a causa ou a justificativa da rejeição dessas emendas. Justifica-se que, no Brasil, a autoridade competente para fazer esta recepção do preso, para fazer esse controle da prisão, é o delegado de polícia. Se você se recorda, é uma discussão que já abordamos aqui no programa Saber Direito. Há essa discussão no Brasil. Se não seria o delegado de polícia, inclusive na forma do artigo 7.5 da Convenção, que diz, o preso será apresentado ao juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer as funções judiciais, e disse até para você que existe ponto de vista doutrinário nesse sentido do Brasil. E foi exatamente por aí que o projeto de lei durante a tramitação no Senado acabou não adotando a audiência de custódia. Muito bem. Parece-me que seria uma ótima oportunidade, esse projeto de lei, naturalmente, segue tramitando, mas está na Câmara dos Deputados, em audiências públicas, inclusive, e parece-me importante falar de audiência de custódia no bojo do novo Código de Processo Penal. Por quê? Bom, primeiro, a gente já falou, porque é um instrumento vital. Aliás, quero repetir uma questão que chama a atenção. A audiência de custódia é tratada na Convenção Americana dos Direitos Humanos no artigo 7º e não no artigo 8º. O que significa dizer? Ela integra o próprio direito à liberdade pessoal e nem as garantias processuais propriamente ditas, ela supera uma questão meramente processual. Ou seja, para além de ser uma garantia individual no processo ou numa investigação, ela é condição para o reconhecimento da legitimidade do aprisionamento de qualquer pessoa na democracia. Então, por isto, ou por este primeiro motivo, era um momento apropriado para que falássemos em audiência de custódia no novo CPP. Mas há uma outra questão muito importante que eu quero destacar. O Código de Processo Penal ou o projeto de novo Código de Processo Penal traz uma figura que é também fruto de uma batalha de parte da dogmática processual, uma longa batalha que é o chamado Juiz das Garantias. Quer dizer, apenas para que a gente tenha uma ideia, quando falamos em Juiz das Garantias, falamos de um juiz que atua em fase pré-processual, ou seja, não é um juiz que terá competência para instrução e julgamento mais adiante, e que atua justamente nas garantias, ou seja, resolvendo questões que vão tocar a determinadas providências que têm potencial de restringir ou privar de direitos o acusado, melhor dizendo, o investigado. É aquele juiz, as garantias, que vai resolver questões ligadas à prisão, a questões de interceptação telefônica, vai resolver incidentes relacionados a eventuais medidas invasivas na fase de investigação criminal. Pois, muito bem, o que quero dizer é que essas duas questões deveriam caminhar juntas, e o Juiz das Garantias está lá, está lá no artigo 14 do novo Código de Processo Penal. Você pode dizer, mas professor, eu andei lendo esse artigo 14 do projeto de lei 156, e está lá no inciso 3 falando, sim, de apresentação do preso ao Juiz das Garantias. Pois é, mas o que está ali, pelo menos por enquanto, é que o juiz pode determinar a apresentação do preso à sua presença em tom facultativo, mas não. Deveríamos aproveitar o inciso de estarmos estruturando um modelo de Juiz das Garantias para o Brasil em franco fortalecimento do sistema acusatório no país e aproveitar esse inciso para estabelecer, dentre o rol de responsabilidade do Juiz das Garantias, a realização da audiência de custódia nesse Juízo de Garantias. Portanto, estamos falando de um projeto de lei, ainda há tempo para isso, o que a gente espera é que tenhamos não só um novo Código de Processo Penal, repito, um único país que ao superar o seu tempo de totalitarismo ainda não reformou a sua codificação processual, claro que temos passado por reformas pontuais, mas a dogmática vem mostrando já há algum tempo como é problemático a gente ir fazendo reformas pontuais no Código, muitas vezes perdendo em sistematicidade, então é importante termos um novo Código e aproveitar essa oportunidade histórica para então implementar a audiência de custódia no bojo desse novo Código. Pois bem, aí então tivemos em 2010 a aprovação do projeto de lei no Senado, está atualmente na Câmara, sem audiência de custódia porque as emendas 170 e 171 foram rejeitadas. pouco mais de um ano após a aprovação do novo Código no Senado, sem audiência de custódia, nós temos ou nós tivemos o projeto de lei do Senado 554 de 2011. Este projeto de lei não para um novo Código de Processo Penal, esse projeto de lei do novo CPP está hoje sob a rubrica de projeto de lei 8045-2011 da Câmara dos Deputados e segue tramitando, mas este outro projeto de lei o PLS 554, um projeto a tratar especificamente sobre audiência de custódia, mas no bojo do atual do ainda em vigor Código de Processo Penal. Ou seja, a ideia é ir até ali o artigo 306 do CPP, aquele que diz que a prisão deverá ser comunicada ao juiz competente, não só comunicada, mas que o preso tem que ser apresentado ao juiz em não mais de 24 horas. Pois muito bem, então esse PLS inicia a sua tramitação no Senado no ano de 2011, e aí várias entidades, vários setores sociais acabam colaborando neste debate do projeto de lei do Senado, inclusive alguns setores, algumas entidades de classe do ramo jurídico apresentando posicionamento contrário ao projeto de lei, à audiência de custódia, muito em razão daquilo que já dissemos, a própria Depol dizendo, olha, em nota técnica, o delegado de polícia é esta autoridade, então nós já temos audiência de custódia no Brasil, aliás, temos audiência de custódia com duplo controle, o controle do delegado, depois o controle do juiz, como também outros argumentos, aliás, é importante dizer isso, há muitos argumentos de ordem prática, muitos argumentos de ordem, muitas vezes, utilitária, muitos argumentos para dizer o seguinte, olha, a audiência de custódia, ela vai ter determinados entraves práticos que vão trazer um elevado custo operacional para o poder judiciário, a audiência de custódia pode trazer consequências, até mesmo em termos de políticas de segurança pública que seriam desastrosas, aumento de criminalidade, o que em aula anterior a gente pôde conversar um pouco mais calmamente, analisamos aí dados do CNJ, né, que no final de 2015 apurou um índice de reincidência aí das audiências já realizadas em torno de 4%, enfim, mas é importante, né, quer dizer, é a tramitação de um projeto de lei, é assim mesmo e deve ser assim, deve ser um processo dialético onde entidades representativas precisam aparecer e dar a sua contribuição. Pois, muito bem, nesse momento, então, a audiência de custódia proposta pelo projeto de lei 554, nós temos a apresentação do preso no caso de flagrante, muito importante dizer isso, tentaram, no projeto de lei 554, 2011, colocar também a audiência de custódia na preventiva e na temporária, mas também acabou não sendo uma tentativa bem sucedida ao longo da investigação. No projeto de lei 554, a apresentação do preso em 24 horas, este é o prazo proposto e temos ali limitação cognitiva, ou seja, as perguntas devem versar na audiência apenas sobre questões da prisão, do tratamento do preso e o que for produzido na audiência não tem, não terá a possibilidade de ter eficácia probatória para fins de condenação. Pois, então, muito bem, nós vamos ter agora a primeira pergunta da nossa aula. O que significa juiz de garantias e qual é a relação dele com a audiência de custódia? Pois bem, como a gente teve a oportunidade de explicar, o juiz de garantias é uma figura que, aliás, é adotada em boa parte do próprio continente sul-americano, a experiência do Chile é muito interessante com o juiz das garantias, que é você estabelecer um juízo especificamente designado, um juízo competente para apreciar incidentes que se passam na fase investigativa, em especial aquelas medidas potencialmente invasivas dos direitos fundamentais. Então, eu vou dar um exemplo, apreciação de um pedido de prisão, apreciação de um pedido de liberdade, o relaxamento, eventualmente uma medida de sigilo, a quebra de um sigilo telefônico, a quebra de um sigilo bancário, essas questões todas ficariam à disposição da apreciação de um juiz de garantias. E o que é muito interessante é que esses juízes de garantias não se misturam com o juiz do processo propriamente dito é aquele que vai apreciar a instrução criminal e que vai produzir a sentença mais tarde. Como que nós ganharíamos com esses juízos de garantias? Nós ganharíamos não só por ter um juízo vocacionado para apreciar essas questões incidentais, né? A gente teve aqui no Brasil a presença de um juiz de garantias no Chile, Eduardo Galeardo, e como se percebe, quer dizer, ele é um juiz que está vocacionado mesmo, ele tem uma habilitação, uma qualificação específica para lidar justamente com essas medidas sensíveis e sérias, invasivas de direitos fundamentais na fase investigativa. Você consegue uma especificação do juiz naquela missão, naquela tarefa. E principalmente, você não mistura, ou seja, o juiz que vai amanhã sentenciar não é o mesmo que apreciou essas questões. Então imagine bem aquela nossa discussão sobre a eficácia probatória daquilo que se diz na audiência de custódia. Eu teria aqui então um aperfeiçoamento do meu modelo procedimental na medida em que o juiz que vai sentenciar nem é o mesmo juiz que presidiu a audiência de custódia, é o juiz das garantias. Então, eu dizia, na tramitação do novo código de processo penal pareceria muito apropriado estabelecermos não só o juiz de garantias como está lá no artigo 14, mas que então estabelecêssemos também a audiência de custódia sob responsabilidade do juiz das garantias. Não só em tom facultativo como está hoje no inciso 3 do artigo 14, mas como uma obrigatoriedade ou um direito do preso como a gente tem dito. Pois bem, voltando então para nosso projeto de lei do Senado, este outro projeto que é o PL 554-2011, quero dizer, há outras propostas de modificação para além da implementação da audiência de custódia. nós temos lá, por exemplo, a fixação do direito do preso no interrogatório perante o delegado de polícia, no caso agora esse interrogatório mesmo, aquele do alto de prisão em flagrante, de se fazer acompanhar do seu advogado. O que é muito interessante perceber porque isso vai se conectar a uma lei editada no início de 2011, que é a lei 13.245, que estabelece ali prerrogativas do advogado, entre elas a de prestar assistência ao preso, inclusive durante o seu interrogatório. Só que aqui no PLS 554 assume um tom não só de garantia institucional, prerrogativa do advogado, direito do advogado, como sobretudo uma garantia do preso, um direito da pessoa que foi presa de ter assistência desse advogado. Então, reforçando esse aspecto. Outras modificações também propostas no bojo do mesmo projeto de lei do Senado, como por exemplo, alterar esta abrangência do poder do delegado de conceder fiança. Até então, temos a possibilidade da concessão da fiança pelo delegado para crimes cuja pena máxima não supere quatro anos. Passaríamos de quatro para seis anos essa possibilidade. Além disso, nós temos também no projeto de lei 554 a possibilidade do delegado para além da fiança também poder decretar uma outra medida cautelar de comparecimento periódico em juízo desde que avise o juiz no prazo não superior a 24 horas. Então, repare um projeto de lei diferente daquele primeiro 156, um projeto de lei mais pontual que vai exatamente na questão da audiência de custódia e alguns outros temas que estão aí orbitando em torno do problema dessa cautelaridade inicial a ser avaliada num caso de flagrante num caso de investigação. Quero repetir, prisão temporária, prisão preventiva, houve discussão sobre a adoção da audiência de custódia no bojo do PLS 554, mas essas propostas não foram aceitas. Ok? Pois bem, nosso papo dessa aula, perspectivas. Falamos de algumas perspectivas legislativas, ou seja, o projeto de lei do novo código, o projeto de lei da audiência de custódia para modificar o artigo 306 do Código de Processo Penal em vigor, mas falar em perspectivas também é falar em perspectivas de ampliação da audiência de custódia com o que já temos regulamentado. E aí, é inevitável e é importante que toquemos a audiência de custódia a ser aplicada não só na prisão em flagrante, mas também em outras prisões, como as demais prisões cautelares, a prisão temporária, a prisão preventiva, até mesmo na apreensão do adolescente e também na prisão para início de cumprimento de pena. Pois bem, mas professor Tiago, audiência de custódia para prisão temporária, prisão preventiva, meu ponto de partida pessoal é muito claro, Convenção Americana dos Direitos Humanos, artigo 7.5, o que temos lá? Qualquer pessoa detida ou retida, presa detida ou retida, ou seja, qualquer forma de aprisionamento levada a cabo por uma autoridade estatal há que respeitar a apresentação imediata a um juiz. É disso que estamos falando, ou sem demora na expressão da Convenção. Repare aqui que a Convenção não fala em prisão em flagrante, prisão isso, prisão aquilo, outro. Muito ao contrário, muito inteligentemente, a Convenção se vale de expressões presa detida ou retida, justamente dando a entender que, olha, tampouco me vale a expressão, a terminologia que você usa da prisão aí no direito interno. Se é privação de liberdade, temos que ter audiência de custódia. Ou seja, pela própria fonte da Convenção, nós temos aí a abrangência muito mais larga, muito mais para além do flagrante que a audiência de custódia deveria observar e deve observar. Aliás, eu digo deve consertando o tempo verbal, por quê? A Resolução 213, no seu artigo 13, a Resolução 213 do CNJ, ela estende o dever de realização da apresentação do preso ao juiz a outras prisões. E aí estão, inclusive, a prisão temporária e a prisão preventiva. É claro que quando a gente fala em prisão temporária e prisão preventiva, pode aparecer uma dúvida. E qual seria a dúvida? Mas, Thiago, você disse que a audiência de custódia teria o papel de realizar ou permitir que seja realizado um juízo bifronte. Vamos lembrar lá o que é o tal do juízo bifronte. O juiz, ao ter o preso diante de si, examina, um, a legalidade da prisão em flagrante, quando falávamos só do flagrante. E, examinada a legalidade do flagrante, ele também examina. Dois, a necessidade de decretação de prisão preventiva, no caso, conversão do flagrante em preventiva, ou, quem sabe, até concessão da liberdade provisória, aplicando ou não aplicando conjuntamente medidas cautelares restritivas, outras medidas cautelares pessoais. Pois, muito bem, quero indagar, se eu tenho essa realidade no flagrante, na preventiva não é bem assim, então, para que audiência de custódia? Ora, poderia você indagar, a prisão preventiva é prisão que é determinada a partir de uma ordem do juiz, então, este controle que o juiz faz no flagrante é uma coisa, a prisão não foi realizada por ele, não foi ordenada por ele, faz sentido que ele faça esse controle, mas e no caso da prisão preventiva, ele que determinou essa prisão, mesma coisa no caso da prisão temporária, ele que determinou essa prisão, como é que ficaria? Bom, isso a gente tem que entender da seguinte maneira, é claro que o juízo não será mais bifronte, até porque, o mínimo que se espera, que se é o juiz que determinou aquela prisão, espera-se que o juiz tenha agido dentro da legalidade, né, então, não pensaríamos mais em qualquer tipo de prisão que seja ilegal, porque seria o juiz assumindo que ele mesmo teria decretado, promovido um decreto ilegal de prisão, ainda que assim fosse, o que não há mal nenhum nisso, ele teria oportunidade, né, de imediatamente conferir a liberdade ao preso, mas convenhamos que não é algo muito frequente, o juiz analisou antes, né, a legalidade daquela prisão, mas veja, isso não tornaria a audiência de custódia imprestável, nós teríamos aí uma função muito importante, aliás, nós teríamos pelo menos duas grandes funções, a primeira, aliás, Gustavo Noronha coloca isso muito bem, continuamos com aquela função da audiência de custódia de verificar os abusos eventualmente cometidos no ato de prender, e aqui mesmo no ato de prender mediante mandado prisional, ou seja, eu quero saber se no momento em que as autoridades realizaram aquela prisão, neste caso, munidas por um mandado, eventualmente não abusaram do poder, não praticaram algum ato de excesso, alguma agressão, alguma violência desnecessária, e aí mais uma vez, essa audiência permitirá ou permitiria uma análise do juiz para brecar e intimidar esse tipo de atitude. E em segundo lugar, a audiência, mesmo no caso do preventivo da temporária, teria uma ótima finalidade, que seria a possibilidade de que naquele momento, com imediatidade, com oralidade, diante do juiz, pudesse ser exercido um contraditório sobre a cautelar preventiva ou a cautelar temporária. Quero repetir, 282, parágrafo terceiro do CPP, as cautelares, salvo perigo de ineficácia da medida ou em caso de urgência, devem ser decretadas com observância do contraditório. E sabe-se, Gustavo Badaró destaca isso muito bem, que o contraditório de ferido de um preso é um contraditório que dá oportunidades muito limitadas. A pessoa que está presa, produzir a prova que vai tentar, a partir dela, tranquilizar o juiz e dizer, olha, pode colocar em liberdade, ele está, pela própria condição de preso, muito mais limitado a isso, mas não, diante do juiz terá condição, muitas vezes, não só argumentar, como demonstrar, quem sabe até documentalmente, que ele não precisa estar preso e o juiz, então, poderia ter a oportunidade, desde ali, sem todo aquele trâmite cartorário, revogar aquela prisão preventiva, ou mesmo a temporária. Tem um ótimo exemplo, você sabe que a temporária, de acordo com a lei 7960 de 89, pode ser decretada para questões de identificação do sujeito, ou mesmo problemas ligados a não, identificação de sua residência, né, e aí, bom, a prisão temporária é utilizada como forma, né, de se apurar a residência do sujeito. Ok, então, imaginemos a execução de um mandado prisional de prisão temporária, e ali, na própria audiência de custódia, é feita a prova, não está aqui, ele reside, sim, eu reside, doutor, está aqui a prova da minha residência. Então, isso evitaria que ele ficasse preso enquanto há um trâmite burocrático e a prisão prossegue para depois um pedido de revogação, uma prisão desnecessária seria evitada neste caso. Então, há sim, sem dúvida nenhuma, uma função muito interessante a cumprir a audiência de custódia na prisão preventiva e também na prisão temporária. Muito bem, então, a gente vai, nesse momento, para mais uma pergunta da nossa aula. E nos crimes da competência da Justiça Federal, como fica a questão da audiência de custódia? Muito bem, nos casos dos crimes da competência da Justiça Federal, a audiência de custódia também deverá acontecer, isso é muito claro, não podemos fazer uma ressalva, a audiência de custódia é um dever para juízes de direito, juízes da Justiça Estadual, não é um dever para juízes federais. Aliás, não só é um dever da Justiça Federal, como a gente já vê, a Justiça Federal de muitas regiões se movimentando, muitas vezes em postura já muito colaborativa, qualificando juízes para a realização de audiência de custódia. A questão que pode se passar, é claro, é uma questão prática operacional. Vamos imaginar, por exemplo, que a prisão é realizada em uma localidade que não é sede da Justiça Federal. Bom, neste caso, não sendo lugar sede da Justiça Federal, o preso deverá ser apresentado ao juiz de direito daquela localidade, da localidade onde foi lavrado o alto de prisão em flagrante. Ou seja, nós fazemos a apresentação ao juiz de direito para o específico fim de audiência de custódia e depois, naturalmente, a questão vai tramitar regularmente perante a Justiça Federal. Ok? Muito bem. Aliás, é importante dizer, nessa questão da Justiça Federal, que essa disposição de que em caso de prisão acontecido em um carro que não é sede da Justiça Federal, o preso deverá ser apresentado ao juízo de direito do local da lavratura do APF, é disposição da própria é disposição da própria projeto de lei do Senado, 554, de que falávamos agora há pouco, ele já traz essas disposições para nós. Pois, muito bem, assim sendo, a gente caminha para a questão da extensão da audiência de custódia não diz respeito tão somente às prisões temporárias e também à prisão preventiva. Temos também a questão da audiência de custódia na apreensão de adolescentes. Volto a dizer, a Convenção fala de aprisionamento, prisão, detenção, qualquer tipo de retenção. E aí nós temos uma realidade que é a possibilidade de adolescentes serem apreendidos e aqui na expressão que é trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E valeria a pergunta então, será que no caso da apreensão de adolescentes eu teria o dever de apresentação desse adolescente? Eu não tenho dúvida em dizer para vocês, não só ele existe, mas com maior razão ele existe. É importante dizer, se já há o dever do preso adulto ser apresentado sem demora à presença de um juiz, eu não tenho dúvidas que esse dever existe e existe com maior razão em relação aos adolescentes. E por que eu digo com maior razão? Porque quando a gente vai ao chamado direito da criança e adolescente, esse ramo do conhecimento jurídico, a gente vai perceber que ele está informado por principiologia própria. Muito importante isso. O princípio da proteção integral, aliás, lá no 227 da Constituição, a gente vê isso muito claramente. O respeito ao princípio da proteção integral por parte de família, sociedade, Estado. A gente vai ao estatuto, propriamente o estatuto da criança e adolescente, que vai falar em reconhecimento da condição peculiar da criança e do adolescente de pessoa em desenvolvimento. Ou seja, estamos falando de pessoas que estão em situação peculiar e a sua peculiar situação traz-nos a necessidade de também compreendermos de maneira peculiar a necessidade de apresentação desses adolescentes a uma autoridade judicial. Mas, professor Tiago, peculiar como assim? Peculiar em que sentido? Ora, peculiar no sentido de que este adolescente não só tem que ser apresentado, como a jurisprudência internacional tem reconhecido, do Tribunal Europeu, da Convenção Americana, que esta apresentação tem que se dar em ainda maior brevidade do que o prazo que se tem admitido como razoável para adultos presos. Quer dizer, a brevidade, aliás, brevidade que a própria declaração, melhor dizendo, a própria Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989, ela estabelece a brevidade como um dos princípios que devem ser reconhecidos como diretriz em caso de privação de liberdade de adolescentes. O quanto mais breve possível. De modo tal, repetindo, que aqui eu teria uma exigência ainda mais intensa no sentido de que a apresentação desse adolescente não só acontecesse diante da autoridade judicial, mas como se for, como também devesse ser e que deve ser em prazo ainda mais breve. Aliás, o próprio comitê, comitê da ONU, para os direitos da Criança e Adolescente aponta essa exiguidade de prazo, propondo neste caso um prazo de 24 horas. Aliás, a própria Convenção Americana, melhor dizendo, a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos parece caminhar nesse sentido. Na sua jurisprudência, por exemplo, são reconhecidos, temos lá precedente no sentido de que 28 horas foi reconhecido como prazo que já estaria violando este direito de apresentação em prazo razoável sem demora. Repare bem, a Corte Interamericana que trabalha em relação aos adultos com um prazo um pouco mais elástico, entre 3 e 4 dias, reconheceu o prazo de 28 horas de demora para apresentação do adolescente como um prazo excessivo, mostrando que ela se sintoniza com o comitê da ONU no sentido de que eu tenho que ter um prazo mais exíguo, alguma coisa em torno mesmo de 24 horas. E aí, é claro, o Estatuto da Criança e Adolescente está preparado para este dever de apresentação? Bom, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8069 de 1990, sim, ela está ali com hipóteses onde se deve apresentar o adolescente apreendido para a autoridade. Porém, a questão é que autoridade traz o Estatuto a quem se deve apresentar o adolescente. Aqui nós temos uma questão interessante. A gente vai ao artigo 171 do Estatuto e percebe que ele dispõe que em casos de apreensão e em caso de flagrante de ato infracional, nós temos, aliás, melhor dizendo, o artigo 171 do Estatuto da Criança e Adolescente vai falar da prisão de mandado, 175 do flagrante. Então, pois bem, o artigo 171 diz o seguinte, em caso de apreensão de adolescente, mas esta apreensão acontecendo por ordem de juiz, não o flagrante, mas por ordem judicial, e aqui nós temos o caso, por exemplo, da internação provisória, por ordem do juiz, esta apreensão, a ela deve suceder, sim, a apresentação do adolescente ao próprio juiz prolator desta ordem de apreensão. Então, temos lá a apresentação conforme, inclusive, determina a própria convenção. Acontece que no artigo 175 nós temos o caso do flagrante de ato infracional. E aí, você vai reparar que o artigo 175 do Estatuto da Criança e Adolescente, ele estabelece justamente o quê? Ele estabelece a apresentação do adolescente apreendido ao Ministério Público e não ao juiz. E aí, a gente retoma aquela questão. Seria o Ministério Público a autoridade competente para receber aquele adolescente, para fazer este controle sobre sua apreensão? Nós já discutimos muito aqui em aula a questão do delegado. E aí, ampla maioria da doutrina, quase, uma quase unanimidade, dizendo assim, não, no Brasil, o delegado de polícia não é esta autoridade. a autoridade é um juiz. Mas e o Ministério Público? Bom, esta mesma fatia da doutrina que sustenta que o delegado não é autoridade competente, vai dizer, Ministério Público também não. Aliás, isso já foi reconhecido pela própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Ministério Público também não tem poderes suficientes para fazer o controle que se exige que seja feita por um juiz. e também não seria autoridade com a competência para realizar a custódia também no caso dos adolescentes. Então, nem em relação à prisão de adultos, nem em relação aos adolescentes, temos na figura do promotor alguém que está imbuído de poderes para fazer esta apresentação. Pois bem, esta é uma visão amplamente defendida, agora, também há visão em sentido contrário, ou seja, autores que já têm se debruçado sobre o tema da audiência de custódia e, em especial, o tema da audiência de custódia no caso de adolescentes que têm defendido, não, alto lá, no caso do ECA, no caso do Estatuto da Criança e Adolescente, aí sim, o Ministério Público passa a incorporar essa função, aliás, ele teria sim, de acordo com o Estatuto, poderes para adotar certas medidas mais apropriadas, como em alguns casos o poder de conceder a remissão lá no ECA, enfim, quer dizer, há defesa nesse sentido também, de que teríamos aí a figura do Ministério Público como alguém empoderado para, por exemplo, analisar se a apreensão se deu legalmente, tomar medidas necessárias, enfim, mas volto a dizer, esta linha doutrinária ela convive com outra que é uma linha doutrinária crítica, aliás, Caio Paiva, Rafael Melo, são autores que têm se debruçado sobre a audiência de custódia e têm dito, olha, o ECA, quando fala sobre Ministério Público como alguém que vai recepcionar a apresentação do adolescente apreendido, ele aqui tem que passar por um controle de constitucionalidade, aliás, passando por este filtro nós vamos perceber que o Ministério Público aí já não é essa figura mais, há um desrespeito à convenção porque a figura mesmo no caso de flagrante de ato infracional deveria ser o juiz e não o órgão do Ministério Público. Muito bem, então, essa discussão ela é bem importante, já vem sendo travada e certamente há que ser definida adiante porque é inevitável, a gente percebe a extensão disso para essas hipóteses. Vamos para a nossa terceira pergunta da nossa aula. A audiência de custódia se aplica na prisão para início de cumprimento de pena? Sem dúvida alguma, ela também se aplica à prisão para início de cumprimento de pena. Basta a gente dar uma olhadinha lá no artigo 13 da resolução 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça que está muito claro. A audiência de custódia se aplica ao flagrante, a audiência de custódia se aplica à preventiva, temporária, à apreensão de adolescentes, como a gente acabou de dizer, mas também se aplica à prisão que é promovida para que se dê início ao cumprimento de pena. E aí a sua dúvida, mas professor, prisão para o cara começar a cumprir a pena, audiência de custódia para quê? Pessoal, desculpem a insistência, mas é importante a gente destacar bem a ideia, a lógica da audiência de custódia, uma lógica de exame do uso moderado do poder, sobretudo daquele poder que recai sobre a pessoa privando-a da sua liberdade, o que quero dizer. Pode acontecer de na hora de cumprir este mandado, mandado expedido para início de cumprimento de pena, acontecerem abusos acontecerem em excessos. E esses abusos e excessos também têm que ser apurados. É claro que a gente não vai dizer aqui que eventuais abusos praticados porque é uma prisão para início de cumprimento de pena, eles devem passar despercebidos ou não têm qualquer repercussão penal. Sim, eles têm. Medidas devem ser adotadas e, portanto, mais uma vez, o encontro face a face de um juiz com um preso é fundamental e eu vou além, não só para a questão de se coibirem os abusos. mas para se ter contato com o contexto individual, pessoal do preso naquele momento. É importante dizer isso, aliás, o professor Aurelio Lopes Junior coloca isso muito bem na obra dele, a pessoa que é processada como pela tendência natural das coisas em relação a qualquer ser humano, ela vai se modificando, ela vai passando por situações que vai trazendo características, condições pessoais que têm que ser analisadas para o início de cumprimento de pena. E aí, repare bem, quando se expede lá o mandado para o início de cumprimento de pena, bom, anteriormente não se tinha isso quando ele foi denunciado, mas hoje ele é portador de uma doença grave, que quem sabe até já daria ele ao direito de uma prisão domiciliar. Na audiência de custódia, isso pode ficar mais claro para o juiz que já pode determinar essas providências desde já e mais, ele pode perceber outras situações que vão ensejar medidas já para o início da fase de execução penal que sejam mais apropriadas respeitando-se os direitos específicos daquela pessoa. A questão dos filhos, como eu falei, hoje uma preocupação importante a respeito dos direitos da criança, da criança que está lá sob a guarda da pessoa que foi presa, então o juiz vai ter contato com isso, como é que tem lá, quem é que fica, quem é que não fica. Isso é fundamental e também para início de cumprimento de pena isso deve ser analisado. Claro, aqui eu não vou analisar mais cautelaridade, não é mais cautelaridade, é cumprimento de pena, mas essas outras questões merecem uma análise mais próxima. É claro que a gente precisa chamar atenção por um aspecto muito interessante. Vale lembrar que em decisão proferida em sede de habeas corpus, o habeas corpus 126.292, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 17 de fevereiro de 2016, passa-se a entender, resgata-se jurisprudência que entende como harmônica com a Constituição a chamada execução provisória da pena. E nós sabemos que já há muitos e muitos mandados de prisão para início de execução, de execução provisória da pena têm sido expedidos muito a reboque dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, saltando neste momento uma discussão, um ingresso de mérito sobre essa decisão do STF especificamente, aliás, é um assunto extremamente interessante, mas para que a gente possa manter o foco na nossa preocupação aqui, que é a audiência de custódia, vale dizer, se nós estamos a dizer que a prisão para início de cumprimento de pena necessita de audiência de custódia, também no caso de início de execução provisória da pena, não temos a menor dúvida, a audiência de custódia também se faz necessária, essencial. Pois bem, então repare que a gente tem aqui um conjunto de hipóteses de ampliação, de extensão da audiência de custódia. A realidade da audiência de custódia para o Brasil, pessoal, está só começando. Nós temos certeza que esta evolução, que é uma evolução civilizatória, democratizante, ela não tem retorno. Aliás, Rafael Melo, em sua obra sobre audiência de custódia, coloca isso muito bem, já não há mais espaço para discutir conveniência de adoção da audiência de custódia, ela está adotada, nós temos agora que discutir modelos, nós temos que discutir como que ela vai se acomodar na nossa operatividade e como que nós vamos expandir, inclusive, para essas outras hipóteses. Pessoal, eu encerro colocando um questionamento, um questionamento, aliás, muito bem colocado num artigo escrito a quatro mãos pelo professor Auríl Lopes Júnior e pelo professor Alexandre Moraes da Rosa. Quem tem medo da audiência de custódia? A audiência de custódia é conquista, é conquista democrática, é fortalecimento da base constitucional que deve lastrear sempre, permanentemente, todo o processo penal desde sua fase investigativa. então não há que ter medo, há que ter diálogo, há que se evitar maniqueísmos pobres, há que se evitar reducionismos baratos e temos que dialogar. Os modelos estão postos e precisam ser permanentemente repensados. Mas, segundo o professor Rui Cunha Martins de Portugal, o que hoje tem que dar o tom em um processo penal, para além até da discussão dos sistemas processuais e a sua democraticidade e a audiência de custódia é, sem dúvida alguma, fator de democraticidade para o processo penal. Eu agradeço muito a sua companhia ao longo dessa semana, espero que a gente possa ter desbravado alguns horizontes juntos e me coloco à sua inteira disposição para o que for necessário. Um forte abraço e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí 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 e aí